Oi pessoinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, eu com você, você comigo, trazendo esse assunto aqui hoje que aconteceu comigo esse fim de semana e quando tava acontecendo, no momento que tava acontecendo, eu falei, eu tenho que falar pras pessoinhas do canal, aproveitei, como diz essa modinha de hoje, o gatilho que isso me deu pra trazer esse assunto aqui antes, eu queria a partir de hoje fazer um negócio com vocês, mesmo que você não queira comentar o vídeo, você, ah não, beleza, assisti legal, Dudu, não preciso comentar nada não deixa aqui nos comentários, a partir de hoje, você que acompanha assiduidamente, ah meu Deus, agora eu esqueci a palavra, o canal, deixa aqui um Dudu, tô aqui, tô aqui Dudu, aqui nos comentários, sabe por quê? Isso ajuda no algoritmo aqui do YouTube, quanto mais você comenta, dá like, esse tipo de coisa, mais o YouTube vai te recomendar tem muita gente que vem e fala assim, Dudu, o YouTube não me entrega mais seus vídeos, é porque muitas vezes você só assiste, então deixa um comentário, Dudu, tô aqui isso já ajuda no algoritmo maluco do YouTube, tá bom? Dudu, tô aqui, fechou? Há muitos anos que quando tem um churrasco, entre família, entre amigos, conhecidos, eu sempre levo violão, porque o pessoal pede, ou porque eu quero mesmo já levo no carro assim, chega num momento que a gente vai pegar, vai tocar uns modão, vai todo mundo cantar, vai todo mundo gritar, vai todo mundo fazer barulho você sabe que momento da festa é esse, né? E até mesmo quando a gente tá nessas festinhas e tem pessoas que, ah, dizem ali que não curtem muito sertanejo mas até eles entram na rodinha e falam, é, você sabe cantar aquela música tal, de rock, de MPB, de não sei o que aí de repente você fala, não, essas eu não sei não, o cara, ah, então canta, canta uma, tem uma muito bonita do João Mineiro e Marciano que o meu vô gostava, aí a pessoa acaba revelando que ela no fundo, no fundo, tem uma raizinha sertaneja ali ela gosta de uma coisinha, gosta de ouvir, traz boas, boas memórias, boas lembranças e aí vai juntando até esse pessoal que você dizia contra o sertanejo e a festa ganha mais sentido ainda todo mundo junto, todo mundo cantando e o pau tora assim como já aconteceu comigo também, uma vez eu tava numa festa, não lembro se era de aniversário de um primo meu ou era alguma comemoração na casa desse primo meu, falou, Dudu, vem pra cá, vamos comemorar aqui vai vir uns amigos meus, e eu não tinha absolutamente nenhum conhecido lá, a não ser esse primo meu mesmo a gente chegou lá, tava todo mundo, tava cheio de gente, inclusive, ele tinha uma garagem grande na casa dele assim, tava lotado de gente, todo mundo tinha jantado, não sei o que alguém chegou lá, tcham, com um violão, não sei da onde, mas eles começaram a tocar umas músicas lá que eles curtiam na verdade, não é nem do estilo que eu não curto muito, músicas que eu nem, nunca ouvi na vida mas sabe o que que eu fiz? Eu fui lá e comecei a reclamar pra minha tia, sabe, falando não, tô brincando, é óbvio que eu não fiz isso, eu não reclamei, eu não fiz cara feio, eu não torci a cara, não fiz nada sabe o que que eu fiz? Eu nem conhecia as músicas, eu tava ali no meio eu tava ali no meio porque mesmo eu não conhecendo, não sabendo cantar, não sabendo interagir direito eu estava ali conhecendo um outro tipo de cultura daquela galera tava ali observando o que que é que eles gostam de ouvir e se você é o tipo de pessoa que fala que isso é desnecessário e que não faz esse tipo de coisa sinto muito, você é uma pessoa que se fecha pro mundo você é uma pessoa que se fecha pras coisas que estão acontecendo ao seu redor e fica tipo um cavalo assim, aquele negócio é pra frente assim, ó não tem o mínimo de problema, ouviu outra coisa e fala nossa, que legal, né, esse povo gosta de ouvir isso nossa, eu ouvi uma música ontem que eu até achei bonita, eu vou buscar aqui agora enfim, já teve outras vezes também em que eu estava em um ambiente que não era muito sertanejo e ali fiquei, porque eu não sou otário mas se tem uma coisa que me irrita, que me tira do sério que acaba com o meu ânimo ali na festinha que seja que eu estiver é quando tem duas, três, quatro, meia dúzia de pessoa ali na festinha que acha que ela é superior intelectualmente, culturalmente só porque ela curte uma coisa mais alternativa e claro, menospreza o sertanejo e normalmente você pode observar que essa galera que dá esse tipo de PT é a galera da geração X, sabe a geração X? aquela que nasceu ali mais ou menos nos anos 70 e tal esse povo que utiliza o YouTube pra ouvir música antiga falar que esse tipo de música que era bom e o resto é tudo leixo aliás, esse tipo de música que eles falam que era bom demais que não sei o que, realmente é bom mesmo, cara eu curto pra caramba, de verdade o que eu detesto é esse povo muito cheio de si eles são os melhores, eles têm os melhores gostos o resto é uma galera analfabeta a música sertaneja, apesar dos pesares apesar de ser atualmente uma música descartável se tratando da maioria dos últimos lançamentos apesar de dar espaço pra qualquer imbecil que se descantou apesar de ter desviado bastante aquilo que o sertanejo tinha como alvo que a música sertaneja queria atingir, onde ela queria chegar é uma música interessante e merecedora de respeito é uma música tradicional que se iniciou contando a história do homem do campo e sua vida bucólica logo em seguida fala da mudança do homem do campo pra cidade grande e a sua adaptação ou não os costumes herdados dos seus pais e avós até o momento em que o estilo passou a fazer parte do gosto pessoal das pessoas que nascem na cidade grande já nasce em ambiente urbano e mesmo assim continua gostando desse tipo de música isso é história, isso é cultura e merece respeito gostar de um estilo musical não te obriga a automaticamente odiar outros assim como você não é obrigado a gostar de tudo também tem estilos musicais que eu também não gosto não tenho a mínima inclinação em tentar ouvir por exemplo, eu não curto rap mas sabe por que eu não curto? porque não me toca em nada porque eu não me sinto ali representado naquela situação em que estão falando em que estão cantando e também confesso que eu nunca dei muita chance pro estilo do rap também pra falar assim, nossa, vou parar pra ouvir um dia inteiro de rap não, eu também nunca fiz isso mas você acha que eu acho que todo mundo que curte rap que escuta rap e que tem como estilo preferido eu acho burro? eu acho que é uma pessoa menos favorecida intelectualmente porque ela curte rap? eu nunca pensei isso e foi exatamente isso que me irritou nesse último rolê que eu tô contando aqui pra vocês onde eu fui, levei o violão fui super animado que inclusive as pessoas que estavam lá receberam a gente muito bem pessoal muito bacana muito alegre também isso aí não tem o que reclamar de repente um cara lá já foi e falou já gritou ó, Dudu trouxe o violão vai trocar as modas sertanejo pra nós não sei o que e aí um outro cara que eu nunca vi na vida nem sabia quem era já começou nossa, sertanejo não pelo amor de Deus sertanejo não e começou com isso até então eu até achei que fosse um pouco de zoeira bem no início ali até porque o assunto na hora era moda de viola, né? tinha uma carreira, alguma coisa assim e normalmente essa geração X pitzeira chiliqueira vamos dizer assim eles falam mal pra caramba da música sertaneja do sertanejo atual e tal mas normalmente eles tendem a elogiar o sertanejo mais antigo a moda de viola a música sertaneja raiz eu até estranhei isso aí na hora mas nesse dia o ódio era geral pro sertanejo em geral dessas pessoas aí eu de forma educada, né? procurando entender toda aquela raiva explicitada ali do ódio ao sertanejo fui e perguntei, né? tranquilamente peguei pra vocês por quê? tá rindo assim, né? um sorriso no rosto falando mas por quê? o que foi? o que implicância é essa com o sertanejo? detalhe eu estava com boné a uma sertaneja na hora eu acho que ninguém nem notou que eu estava com boné a uma sertaneja não me conhecia não sabia nem que eu tinha canal no YouTube nem nada falei, quero entender quero entender essas mentes perturbadas e ele usou o pior argumento possível que normalmente essas pessoas chiliqueiras essas pessoas muito inteligentinhas usam pra denegrir o sertanejo eu não gosto de música de querno não sou chifrudo pra curtir música sertaneja além de no decorrer da noite ter deixado nas entrelinhas de pessoas que pessoas menos favorecidas intelectualmente é que gostam do sertanejo gente muito capacitada como eles ali não se rebaixavam a tanto mas foi incrível que naquela mesma noite quase no mesmo momento começou a tocar Always do Bon Jovi e eu já cansei de falar isso aqui no canal que inclusive eu gosto dessa música adoro adoro Bon Jovi inclusive e essa música é chifruda para um cacete e eu acabei comentando aí você gosta dessa música e essa música é corda pra caralho adivinha o assunto não prosseguiu misteriosamente o assunto foi mudado porque é sempre aí que a discussão acaba quando a água bate na bunda opa peraí não vamos falar de outra coisa claro que eu nem toquei o violão ali naquele dia naquela noite nem se me pagassem eu pegava o violão pra tocar uma nota que seja não afinal eu fiquei super ofendido sobre os comentários sobre o sertanejo e sobre quem curte o sertanejo foi de péssimo gosto os argumentos deles além de ter sido uma coisa deveras mal educado porque se uma pessoa chega na minha casa vou fazer aqui um churrasquinho um almoço aí eu chamo os amigos e esses amigos chamam ali uns 3, 4 amigos diferentes vem também não tem problema nenhum e eles chegam aqui com um cavaquinho aqui em casa chega com um cavaquinho e começa ali vamos tocar um vamos tocar um pagodão ou sei lá vamos tocar ferrugem vamos tocar de ursinho vamos tocar o que mais? quer pagode? como é que? você não toca de cerveja de garrafa e nunca cheirou nunca é fumaça não faz o que eu vou fazer? eu vou pegar e falar pros caras parar e falar assim na minha casa não toca pagode? eu não gosto de pagode? acho que quem gosta de pagode é tudo vagabundo? eu vou ficar no meio da rodinha do pagode ali o que eu não souber eu vou fazer com 38 pessoas vou cantar isso não tem problema nenhum eu não vou virar pras pessoas e falar assim não, quem? os caras pagodeiros chegam na minha casa e vão falar quem gosta de pagode é um bosta não, pagode pagode, pagodeiro muito mal educado essa situação eu já passei outras vezes no decorrer da minha vida e foi um dos fatores que me inspirou a criar o canal uma coisa eu te falo as atitudes de um homem ou de uma mulher falam muito mais sobre eles do que o estilo musical preferido seu não adianta nada você curtir aquela música de qualidade que você julga ser uma música de qualidade ler ótimos livros e andar com gente super intelectual se na hora de demonstrar o seu convívio com o seu semelhante você mostra que não aprendeu nada sobre humildade gentileza e cordialidade e só pra constar mesmo com gente assim que existem aos montes mas nem tanto o sertanejo ainda continua sendo o estilo mais pedido mais ouvido mais cantado mais tocado aí na qualquer plataforma digital ou que não seja digital se é que tem alguma coisa que não seja digital hoje em dia mais e sabe do mais esse argumento que eu acabei de dar que é o mais tocado os números são altos nem esse argumento é dos melhores sabemos muito bem que números não falam muito sobre qualidade mas o argumento de que o sertanejo não presta que é de gente burra e ir pra gente corna também não diz nada é baixo e fraco então tamo junto geração x vocês podem até gostar não gostar de ouvir o sertanejo falar mal de quem ouve porque é música de corno vocês podem até não ouvir mas estão sujeitos a serem cornos do mesmo jeito e vão escutar Always do Bon Jovi quando isso acontecer porque possivelmente vai acontecer lidem com suas frustrações e arrogâncias um beijo no seu coração e até o próximo vídeo não esquece do Dudu tô aqui nos comentários pra ajudar o algoritmo Tchau